Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você receber um presente totalmente de graça do seu melhor amigo no Fortnite. O evento ao vivo do Travis Scott já aconteceu e junto com ele a gente pode estar recebendo novas mecânicas. E além disso, muita gente já tá teorizando a respeito do novo mapa da temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite. Antes de começar esse vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar várias teorias, novidades e vazamentos a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, antes de começar esse vídeo rapaziada, não se esqueça de deixar seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra você estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar vocês quando saírem vídeos novos aqui do canal. E não se esqueça de entrar todos os dias aqui no canal porque tem vídeos absolutamente todos os dias. Então se o YouTube não notificar você quando sair vídeo novo, inscreva a GG Alistar no YouTube e entra aqui no nosso canal. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte rapaziada, nesse vídeo vamos começar falando a respeito aqui do mapa novo da próxima temporada do Fortnite. E esse novo mapa pode ser o mapa antigo que a gente já tinha no capítulo 1 do Fortnite. E a comunidade do jogo já tá teorizando que a gente vai tá recebendo na próxima temporada do jogo o mapa antigo do Fortnite. Isso porque a gente recebeu recentemente a skin do Astro Jack. E essa skin tem a cabeça em formato de globo terrestre. E na cabeça dele a gente pode ver o mapa antigo da temporada 3 do capítulo 1 na cabeça dele. E do outro lado da cabeça dele a gente pode ver o mapa da temporada 2 do capítulo 2. E muita gente tá teorizando que na próxima temporada a gente pode tá recebendo o mapa antigo do capítulo 1 de novo no jogo. Isso porque muita gente parou de jogar o Fortnite por conta do mapa novo do jogo. Muita gente não tá gostando desse novo mapa e gostava do mapa antigo. E pelo motivo de muita gente ter parado de jogar Fortnite, a Epic Games pode tá adicionando em breve no Fortnite o modo de jogo que a gente pode tá jogando no mapa antigo do Fortnite. E o que confirma ainda mais essa teoria é que esse mapa que tá na cabeça da skin do Astro Jack é o mapa da temporada 3 do capítulo 1. É por conta da cidade da sorte que fica lá embaixo do mapa. E também porque ali nesse mapa a gente não tem aquela parte de gelo que a gente recebeu na temporada 7. Então vocês podem perceber bem ali que na cabeça da skin do Astro Jack a gente tem a cidade da sorte que foi adicionada na temporada 3. E deixa aí nessa votação que tá aparecendo na tela, vocês gostariam de ver o mapa antigo do Fortnite retornando sim ou não? Deixa nessa votação. Eu sinceramente adoraria que o mapa antigo voltasse porque eu gosto muito mais daquele mapa antigo. Bom, e outra coisa que confirma ainda mais que o mapa antigo pode tá retornando pro jogo é porque durante esse evento ao vivo a gente passou por cima de um mapa que é muito parecido com o mapa antigo. A gente pode ver ali algumas partes do mapa antigo em cima desse outro mapa que a gente passou por cima. E pode ser que a Epic Games esteja fazendo em um mapa que seja a junção desse mapa novo com o mapa antigo. E quem viu esse mapa novo durante o evento ao vivo do Fortnite deixa aí nos comentários. Eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E bom, nesse mapa que a gente passou por cima a gente pode perceber vários locais que a gente tinha no mapa antigo do jogo. Por exemplo, o Bosque Lamorioso. Torres Tortas. E o Depósito Empoeirado. Além disso, a gente pode ver fontes salgadas e a fazenda antiga que a gente tinha no mapa. E cara, a gente pode tá recebendo em breve no Fortnite esse mega mapa, velho. Então deixe nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E a comunidade do jogo já tá fazendo algumas concepts relacionados ao mapa antigo do Fortnite. Por exemplo, uma pessoa fez uma concept da galera utilizando o barco de hoje em dia no Lago do Saki, lá do mapa antigo do jogo. E essa montagem ficou muito da hora. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E além disso, a gente tem muito mais novidades a respeito do novo mapa do Fortnite. Mas antes de eu mostrar elas para vocês, não se esqueçam que eu estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora, se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de e-mail, tudo o que vocês precisam fazer aí nos comentários e deixar o seu nick da Epic. Qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. Vai lá na loja de itens e me apoia com a tag GG Alistar Underline YT. Fazendo isso, você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiver skins no jogo a ter sua skin pela primeira vez. E além disso, você concorre a ganhar itens de graça no jogo. E também me envia e solicitação de amizade. O meu nick é GG Alistar Underline YT. O meu nick é a mesma da tag de apoiadora. Então, inclusive, vai lá na loja de itens agora e me apoia. Eu estou enviando diversos presentes absolutamente de graça para os nossos inscritos. E também para os seguidores lá do Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram, é GG Alistar.Oficial. O link está aí na descrição. E bom, agora sim, vamos continuar falando a respeito do novo mapa. E bom, rapaziada, recentemente visitando o chalé secreto do Bosque Choroso. Entrando no porão, a gente podia ver uma reunião de ursos. E no lado esquerdo, a gente podia ver um mapa onde mostrava algumas marcações. E nesse mapa, ele tem várias mudanças que a gente ainda não recebeu nesse mapa atual que a gente tem no jogo. Por exemplo, o iate do Deadpool, ele está muito mais para baixo. Quase passando o Chaminés Chamuscant. E a ilha onde fica uma van de respawn do lado do iate do Deadpool, ela não está mais lá. E no Bosque, a gente pode ver que um trecho onde teria um rio, simplesmente foi coberto por terra. A gente não consegue ver o rio passando por ali. Então, pode ser que na próxima temporada, a gente possa estar recebendo alguma alteração nessa área. E bom, rapaziada, recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, uma skin feminina chamada Rui. Ela que vai ser da Raridade Rara e provavelmente ela vai ser da Equipe Sombra. Isso porque ela tem essa marcação no ombro esquerdo dela. E no ombro direito dela também a gente pode ver essa marcação. E além disso, ela vai ter um estilo desbloqueável, que é o estilo dela com a roupa totalmente escura. Na verdade, tem alguns detalhes vermelhos, mas eu gostei muito dessa skin. E deixa nos comentários o que vocês acharam dessa skin, rapaziada. Eu curti pra caramba. E provavelmente essa skin vai estar chegando em breve no Fortnite, com a skin da versão feminina do Midas. Que já foi encontrada dentro dos arquivos do jogo, que é uma skin chamada Engenheira. E na verdade, ela pode não ser a versão feminina do Midas, e sem a mulher do Midas. Ou namorada, irmã, tanto faz. E bom, rapaziada, agora eu quero falar com vocês a respeito da habilidade de nadar dentro da água. Exatamente, rapaziada, durante o show ao vivo do Travis Scott, A Epic Games liberou essa nova habilidade, que a gente consegue nadar embaixo da água. Numa cena onde a gente estava vendo o Astro Jack dentro da água, a gente conseguia nadar para a esquerda e para a direita. E além disso, a gente conseguia nadar exatamente embaixo da água. E pode ser que em breve a Epic Games pode estar colocando isso no jogo. Onde a gente possa estar mergulhando por alguns segundos ou até minutos embaixo da água. Porém, se a gente ficasse muito tempo embaixo da água, a cada segundo poderia dar bastante dano. Então, eu acho que não seria tão recomendável ficar embaixo da água por tanto tempo. E a Epic Games provavelmente já deve estar testando isso. Em breve, a gente pode estar recebendo essa mecânica no jogo. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou deixar para vocês uma gameplay no mapa antigo do Fortnite. Essa gameplay foi feita pelo meu amigo Noelle, que sede. Essa gameplay é uma gameplay muito legal, porque ela foi feita com a versão feminina do Galaxy. E é isso, rapaziada. Se inscreva no meu canal secundário. O link está aí na descrição, se torna um membro aqui do canal. Se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!